Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal Cléo Loyola, eu sou mãe, né? E eu sou mãe de três. Olha, eu fico assim, observando o comportamento do Léo Dias, eu queria que vocês, juntamente comigo, se envolvessem nessa questão de dar o rabão de um cussecão. É, dar o rabão de um cussecão. Gente, tem uns homens que tem tara, né? Tem uma tara no olhinho da goiaba, não é, Rony Clay? Alguém já me disse, mas começou o namoradinho. E aí, deixa eu colocar um pedacinho. É, vocês sabem onde, né? É um assunto constrangedor, mas eu quero falar hoje dos garotos de programa que Léo Dias paga, é, pra poder ficar com ele. Quero falar de denúncias que são feitas em relação ao apresentador, pode chamar ele de apresentador, ao fofoqueiro Léo Dias, que passa vergonha na sua mãe, o tempo inteiro e fez a própria mãe chorar. Gente, é muito triste quando a pessoa se torna, infelizmente, dependente químico. Eu sei disso, não porque eu já tive problema com drogas, que eu nunca usei nenhum tipo de droga, mas eu uso uma droga, né? chamada clonazepam 2mg, e antripicilina, porque eu tenho problema de depressão, e se eu não tomar o clonazepam, eu não consigo dormir. E se eu ficar sem ele, eu fico também doidona, doidona, caçando comprimida a qualquer lugar, porque eu preciso tomar os remédios. Eu não sei se você é assim, eu já tive viagens que eu fiz, que o meu remédio acabou, passei a noite inteira sem dormir, eu fuçava minhas bolsas tudo, 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 tudo da mala, pra ver se eu achava uma bandinha de clonazepam de Rivotril, eu ficava doida, 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 doida. Um vício terrível que eu também tenho, que eu já tentei largar, e não consigo. Mas vamos falar aqui sobre Léo Dias, e antes de eu entrar nesse assunto dele, o culsecão que tomou no rabão, e ainda foi roubadão, né? Vou dizer hoje realmente o que aconteceu em um mais dos episódios de Léo Briba. Nossa! É hoje que o negócio pega fogo. Gente, pra você que tá chegando agora nesse canal, eu já peço que você se inscreva, isso, se inscreva. E ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber aonde você estiver. Não esqueça de deixar o seu like, o seu trife, o seu like, o seu like no dia de hoje, pra nós aí. O que que é isso, Cléo Loyola? É o joinha. Gente, se inscreve lá no canal Cléo Fofoqueira, que tem muitas revelações lá, Fortex, e também no meu canal de humor, histórias com Cléo Loyola, que eu tô esperando vocês lá, gente. É, hoje eu quero falar de um assunto lá, por estar lá toda hora no meu Instagram, atrás de saber, eu vou contar. Me sigam também no Instagram, não me persigam. Cléo Loyola, sou mãe. Gente, Léo Dias, né? Formado em jornalista. Léo Dias, que já ganhou muito dinheiro na vida. Léo Dias, que faz a mãe dele chorar. Mãe de Léo Dias, que é uma sobrevivente em meio às coisas que ele aponta por ele ser um dependente químico da maldita cocaína. E ele paga caras de luxo pra ficar com ele. Tipo esse último rapaz que apareceu, que ele ficou, e ele disse que o cara roubou dinheiro, roubou notebook, que o cara dopou ele. Como se pode dizer que alguém é dopado, se a pessoa já anda, infelizmente, aí usando esse tipo de droga, que a gente sabe que com bebida, que com outras coisas, deixa a pessoa alucinada. Nós temos muitas pessoas que se libertaram realmente das drogas, e eu conheço, inclusive na minha própria família, que tiveram uma determinação muito grande de dizer eu não quero mais. Mas quem somos nós para criticar o dependente químico? Nós não somos ninguém. Todos nós temos pessoas na nossa família, quem não tem, agradeça a Deus. Que tem problema com droga, sim. Independente de qual seja ela, se é a maconha, se é a cocaína, se é o crack, se é o êxase. Êxase não é o marido da Greta? Nossa, vou acabar com você de novo, Cláudio Léo, a Greta te detesta. Morre de ciúme daquele careca pinto pequeno quando você, pelo menos, ia lá comentar. Fica da sua, Greta. Não tem nada a ver comigo, mas você vive caçando confusão comigo com a azueza. Pelo amor de Deus, dá para ver ali que além da careca dele, que brilha bastante, o movimento dele é pequenininho. Eu gosto de coisa grande de Rony Clay. Gente, Léo Dias, né? Que as pessoas, na realidade, o julgam. Até eu, muitas vezes, pelo que ele fez com meu filho Wesley Loyola Camargo, que foi traição por causa de dinheiro e mentir. Mas ele veio em rede social, pediu desculpa porque teve um ódio judicial por causa de processo que meu filho colocou contra ele. Mas o que mais me indigna, sabe? É a mãe de Léo Dias. Pedir para Léo Dias, meu filho, fique numa clínica de reabilitação. Meu filho, faça um tratamento. Gente, eu conheço pessoas que fizeram tratamento, sim, ficaram um ano numa clínica de recuperação para dependência química e hoje não usa nenhum tipo de droga. Passou a olhar, entendeu? Para a mãe, para o pai, para o filho, dizer eu amo mais o meu filho do que eu amo a droga. Costumo dizer que o homem, ele é a semelhança de Deus, na verdade. Que o homem tem o poder, sim, de controlar os seus vícios desde o momento que ele disser que não quer mais e não andar com pessoas que praticam aquilo que ele praticava, ele vai conseguir sair dessa. Léo Briba, cusecão, que gosta de dar o rabão e de repente é roubadão no motelzão. E não é a primeira vez que acontece, né, gente? Léo Dias já foi roubado muitas e muitas outras vezes. E todas as vezes vem nas redes sociais gritar que sai com um garoto e programa que paga 3 mil para o cara ficar com ele uma hora, duas horas, 5 mil, 10 mil, porque ele ganha muito dinheiro. Não consegue se manter e não crescer na vida financeira por causa da maldita droga. E há uma mãe nessa hora que chora e há milhões de mães nessa hora que estão chorando pelos seus filhos por causa das drogas, por causa do vício. E o que eu quero dizer para você no dia de hoje, tenha fé, acredite que tudo vai mudar. A oração é a chave da vitória. Se você se ajoelhar, se você clamar, Deus vai entrar com providência no coração dessa pessoa e vai mudar a história dela. Eu sou uma testemunha disso. Eu tive problema com os meus filhos com drogas. E o meu testemunho não é outro testemunho, é um testemunho grande. Tá? Que eu nunca desisti de nenhum deles. Eu tive sérios problemas com os meus filhos em relação a outras coisas, mas eu nunca deixei de abençoar os meus meninos. Teve hora que eu me irei, principalmente com Wesley. Teve hora que eu gritei, que eu fiquei com raiva, que eu xinguei, mas ao mesmo tempo eu me arrependi e orei. E pedi a Deus que perdoasse as palavras que eu tinha jogado muitas vezes em cima dos meus filhos. Porque a palavra de uma mãe, ela tem poder. A gente fica triste, eu ia fazer um vídeo até de humor debochando do Léo Dias, mas aí eu lembro que eu sou mãe. Aí eu lembro que eu já passei por essas fases na minha vida, de ter os meus filhos envolvidos com essas coisas mesmo. E graças a Deus, todos os três hoje em dia estão limpos de drogas, estão saudáveis e o melhor de tudo, estão vivos. A mãe de Léo Dias pede socorro, a mãe de Léo Dias pede para que os amigos ajudem ele a ser internado. No entanto, os amigos cada dia mais levam ele para o profundo do pulso, que é a morte. A gente sabe aonde que essa história vai parar, que se realmente ele não parar de pagar pessoas para poder transar com ele, para ficar com ele, o erro dele não é ser homossexual. O erro dele não é hoje, como se diz assim, não conseguir se controlar. O erro dele é não querer ser ajudado para se libertar verdadeiramente das drogas. Enquanto isso, lamentavelmente, pessoas vão te roubar, pessoas vão te dopar, pessoas vão te usar. A verdade do e cru é essa, para conseguir aquilo que você conquistou com o seu trabalho, porque você é um ótimo profissional. Mas, lamentavelmente, o vício das drogas tem destruído a sua vida e destruído milhões de mães que nunca se drogaram. Milhões de mães que nunca usaram nenhuma bebida. Milhões de mães que nunca fumaram cigarro são destruídas através dos erros dos seus filhos. Mas acreditem, mães, que há uma libertação, que há uma cura, que há uma mudança, que você realmente pegar as energias positivas e, adeus, tudo mudará. Vamos orar pela mãe de Léo Dias que grita, pela mãe de Léo Dias que chora, pela mãe de Léo Dias que reclama. Igual Léo Dias, nesse momento, existem milhões que dão trabalho para as suas mães e elas não desistem dele. Vergonhoso também é um cara que rouba, um cara que sabe que o outro usa droga. Um cara que se envolve com um cara desse por causa de dinheiro e ainda no momento que ele está se dopando, não sei vergonha desse aí também, que se envolveu com o Léo Dias, vai lá e pega o que ele tem. É uma safadeza sem tamanho e, da lei do retorno, essa ninguém corre. Eu vou fazer um vídeo de brincadeira aqui, mas quando se relata de drogas, quando se relata de mãe chorando, quando se relata desse tipo de coisa, como é que eu posso dar gargalhada se eu vivi tudo isso na minha vida, se eu sofri tudo isso na minha vida? Se aí dá feridas dentro de mim quando eu vejo uma mãe sofrendo, o meu coração sangra de dor, porque eu sei o que é isso na vida. Por isso, Léo Dias, cria vergonha na sua cara, meu filho. Vai se fazer um tratamento, mas um tratamento de verdade, não é igual você já entrou numa clínica, numa outra e saiu. Faça um tratamento e ficar anos dentro de uma clínica que eu tenho certeza que se você quiser, você se liberta dessa maldita droga. Porque o homem não tem o poder de controlar todas as coisas, não as drogas que venham a ter o poder de controlar todos os homens. Vamos orar por uma mãe que chora e milhões de outras mães que derramam lágrimas nessa noite.